Olá pessoal, beleza? Sou Gismar Moreira. Seja bem-vindo ao seu canal de design gráfico. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora clicando neste link aqui. Assim você terá acesso a todas as videoaulas. Então se inscreva. Beleza? Vamos começar a aula de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou Gismar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula do nosso curso de CorelDRAW X8. Na aula anterior nós apresentamos a barra de propriedades. Nesta aula nós vamos apresentar aqui a caixa de ferramentas. A caixa de ferramentas está relacionada diretamente com a barra de propriedades. Cada ferramenta dessa que nós utilizarmos aqui irá apresentar suas propriedades aqui na barra de propriedades. Por isso, se você não assistiu a aula anterior, eu te peço que volte clicando neste link que vai aparecer aqui acima e volte e veja lá a aula anterior. Então aqui nós temos a caixa de ferramentas. A caixa de ferramentas contém diversas ferramentas que podem ser usadas para tarefas de desenho e edições específicas. Algumas dessas ferramentas permitem desenhar formas e outras aplicar cores, padrões e outros tipos de preenchimentos aos objetos. Algumas ferramentas pertencem aos menus desdobráveis, que são grupos de ferramentas relacionados. Uma pequena seta no canto inferior direito de um botão de caixa de ferramentas indica que a ferramenta pertence a um menu desdobrável. A ferramenta usada por último no menu desdobrável aparece no botão. Você pode acessar as ferramentas de um menu desdobrável clicando na setinha do menu desdobrável. Então tá. Nós temos aqui todas as ferramentas da caixa de ferramentas. Em cada uma dessas ferramentas tem aqui uma setinha na direita aqui. Clicando nessa setinha nós vamos abrir aqui o menu desdobrável que vai revelar o grupo da ferramenta seleção. Então aqui nós temos a ferramenta seleção. É a primeira ferramenta que aparece aqui na caixa de ferramentas. No menu desdobrável da caixa de ferramentas, clicando na setinha, será aberto o menu desdobrável. Que vai mostrar aqui o grupo da ferramenta seleção. No grupo da ferramenta seleção nós temos a ferramenta seleção, seleção a mão livre e transformação livre. Cada uma dessas ferramentas, se você for navegando aqui, você vai ver que tem uma setinha que vai revelar o grupo de suas ferramentas. Se você clicar na ferramenta cortar aqui, temos também o grupo dessa ferramenta cortar que tem outras ferramentas aqui também embutidas em seu grupo. Aqui abaixo nós temos a ferramenta zoom. Clicando nessa setinha do menu desdobrável vai abrir o grupo das ferramentas zoom. A ferramenta zoom tem a ferramenta zoom e a ferramenta enquadramento. Clicando aqui abaixo, na mão livre, na ferramenta de desenho nós temos a mão livre, linha de dois pontos, besie, caneta, besplane, polilinha, curva de três pontos, desenho inteligente. Então cada uma desses grupos de ferramentas aqui vai conter suas ferramentas. Aqui nós temos a mídia artística, tem um atalho que é a letra I. Uma coisa importante você perceber é que em algumas dessas ferramentas, quando você posiciona o mouse, você vê o nome da ferramenta e à frente você vê o seu atalho. No caso da mídia artística, a letra I. Temos aqui a ferramenta retângulo, cujo atalho é F6. Clicando nessa setinha, eu vou abrir o menu desdobrável do retângulo, que é o retângulo F6 e o retângulo de três pontos. Aqui nós temos a ferramenta elipse, junto com a ferramenta elipse nós temos a linha de três pontos. Temos aqui o grupo da ferramenta polígono, apresentado pela letra Y. E aqui nós temos um grupo aqui. Nesse grupo de ferramentas nós temos estrela, estrela complexa, papel gráfico, espiral, formas básicas, formas de seta, formas de fluxogramas, formas de banner, formas de legenda. Descendo aqui nós temos a ferramenta texto. A ferramenta texto serve para adicionar texto artístico e texto de parágrafo. O CorelDRAW trabalha com dois tipos de texto, trabalha com texto artístico e texto de parágrafo. Então o atalho para a ferramenta texto aqui é a tecla F8 e junto com a ferramenta texto nós temos a ferramenta tabela. Temos aqui a ferramenta dimensão de linha, grupos da ferramenta, temos a ferramenta dimensão de linha paralela, dimensão de linha horizontal, vertical, dimensão de linha angular, dimensão de segmento, dimensão legenda de três pontos. E aqui nós temos as ferramentas de efeitos interativo. Nós temos aqui o sobreamento interativo, contorno interativo, mistura interativa, distorção interativa, envelope, extrusão. Logo abaixo nós temos a ferramenta transparência. Serve para adicionar transparência dos objetos. Logo aqui nós temos o conta gotas de cor e atributos de conta gotas. Logo abaixo nós temos o preenchimento interativo. Através do preenchimento interativo você vai aplicar preenchimentos de gradientes aos seus objetos. Temos aqui a ferramenta preenchimento inteligente. Através dessa ferramenta você vai aplicar preenchimento inteligente aos seus objetos. E aqui abaixo nós temos o sinalzinho de mais. Esse sinal de mais serve aqui para eu adicionar ou remover elementos aqui da minha caixa de ferramenta. Se tiver alguma coisa que eu não uso na minha caixa de ferramenta eu vou eliminar dando espaço para outro objeto que eu uso. Então se eu quiser adicionar um objeto na minha caixa de ferramenta eu clico no sinalzinho de mais. Vou procurar uma ferramenta que não está aqui disponível. Então eu vou navegando aqui. Então nós temos aqui o menu desdobrável da caneta de contorno. Então eu clicando aqui nesse xizinho vou adicionar o menu desdobrável da caneta de contorno ali. E editar aqui também ó. Está aqui editar preenchimento. Então se eu editar preenchimento essa ferramenta está aqui. Então se eu clicar aqui fazê-la sumir e eu vou clicar aqui para que ela apareça novamente. Então está aqui editar preenchimento. Então ela vai aparecer ali. Então outra coisa que eu posso fazer aqui por exemplo. Se eu quiser tirar essa dimensão de linha paralela eu posso tirar isso daqui também. Para tirar isso daqui daqui eu venho aqui no sinalzinho de mais. E vou procurar aqui dimensão de linha paralela. E eu posso assim que eu encontrá-la lá eu posso desmarcar. E eu posso estar então tirando essas ferramentas aqui. Então aqui está o menu desdobrável dela. Se eu quiser aqui tirar o menu desdobrável. Clicar aqui em menu desdobrável. E ela vai sumir de lá. Já desapareceu. Tá. Então quando eu tirei ela lá. Apareceu aqui a menu desdobrável da caneta de contorno. Que estava escondida ali embaixo. Então se eu clicar na setinha aqui. Eu vou poder ver a caneta de contorno. E todos os seus contornos. A caneta de contorno ela serve para editar contorno. Através dessa opção aqui. Eu posso adicionar contorno. Remover contorno. E mudar a cor do contorno. O atalho para a caneta de contorno é o F12. Tá. Atalho para a caneta de contorno. E se tiver mais ferramentas embutidas escondidas aqui. Irá aparecer uma setinha dupla abaixo do sinal de mais. Tá. Clicando nessa setinha dupla. Vai mostrar outras ferramentas que estão aqui abaixo. Então aqui temos a opção. Editar preenchimento. Através dessa edição. Editar preenchimento. Eu vou poder editar o preenchimento do objeto selecionado. No caso aqui. Nós não temos nenhum objeto selecionado. Então. Cancelar. Então essa é a caixa de ferramentas da área padrão do CorelDRAW X8. A área de trabalho padrão. Para que essas ferramentas apareçam dessa mesma maneira que está aqui. É necessário que a sua área de trabalho esteja configurada no modo padrão. Então certifique-se de que a sua área de trabalho está no modo padrão. Se a sua caixa de ferramentas não estiver aparecendo da mesma forma que a minha. É porque a sua área de trabalho vai estar em outro modo. Tá. Tenha light. Expiração X6. Ou em uma outra dessas aqui. Então você vai conferir. Para fazer essa videoaula é de fundamental importância que a sua área de trabalho esteja na padrão. Para que você possa acompanhar comigo. Beleza. Então tá. Nós vamos encerrar agora esta videoaula aqui agora do CorelDRAW X8. E vamos já voltar aqui já já com uma próxima aula aqui totalmente prática. Já fazendo criações utilizando essas ferramentas. Então não perca a próxima aula. Que a próxima aula será prática. Nós vamos criar um objeto utilizando essas ferramentas. E aí beleza. Você gostou dessa aula? Então clique no joinha que se encontra abaixo deste vídeo. Clica no joinha. Beleza. Quando você clica no joinha você está promovendo os nossos vídeos. Então vamos lá. Clique nesse joinha para promover os nossos vídeos. E assim eu poderei fazer mais videoaulas para vocês. Então promove seu canal. Beleza. Um forte abraço.